Mesmo sendo você, não pense você que para você se assentar na roda dos escarnecedores, você precisa ser um mendigo, você precisa ser um beberrão, você precisa ser um cara que só anda nas festas, você precisa ser uma mulher que anda no mundo da prostituição. Não. Para você se assentar na roda dos escarnecedores, basta você desobedecer a lei de Deus aqui na sua mente. Não ter o discernimento do Espírito Santo e fazer a vontade de Satanás e dos homens. Pois você assim está assentando na roda dos escarnecedores, ajuntando a promover leis que andam ao contrário. Eu sei que as profecias apontam para as leis que serão julgadas e promulgadas no futuro próximo. que sobrevirão sobre nós, aqueles que guardamos os mandamentos de Deus, que estamos aqui para defender a verdade, estamos aqui também para sofrer as consequências, mas também, felizmente, estamos aqui para receber a bonança da salvação para a vida eterna. Amém? Deus seja louvado na minha e na sua vida. Que o Espírito Santo de Deus, que o poder de Deus na sua vida, ele venha ainda há tempo para você, aí na sua mente, mesmo você, como uma pessoa bem quista na sociedade, bem vista aí, nas redes sociais, enfim, tem tudo do bom e do melhor, finas roupas, finos carrões, dinheiro para se fazer o que bem entender. Mas, se você não andar segundo os mandamentos de Deus, você não herdará o reino eterno, não viverá na eternidade juntamente com todo aquele povo e voltará para a nova Jerusalém, transformada para a qual há esse propósito. E Jesus fez tudo isso. Transformar esse povo, esse povo que foi, hoje, corrompido pelo pecado. Nós somos pecadores, devido à natureza que Satanás implantou lá no Jardim do Éden. Mas Deus também nos deu autoridade para expulsar Satanás das nossas vidas quando, assim, nós o quisermos e nós entendermos. Essa vontade que nasce em nós, ela vem de Deus, vem através do Espírito Santo, vem do amor de Jesus Cristo por nós.